Bom, fazendo o registro aqui, o bolso, bike, a gente vai pegar um pedacinho aqui da Dom Pedro, 800 metros tem uma saída, a gente vai subir em direção, não dá pra ver, mas se for, estacionar aqui e tal, tranquilo, daqui a pouco a gente está trilhando aí, beleza. Chegando na pedra grande, começando a chegar nas pedras aqui, ainda tem mais um pedacinho aí na paradinha pra tomar uma água, porque tem mais uma outra ali, o negócio aqui é punk, puta, brincadeira, mas vamos lá, porra, brincadeira, que legal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.